Como drones armados estão criando nova era da guerra, mais de 100 países e grupos não ligados a governos hoje já contam com as chamadas veículos aéreos não tripulados. É pessoal, é o tal do drone, olha aqui ó, drone americano MK9 REAP em missão de treinamento. Não é incomum que em história militar o único sistema armamento se torne símbolo de todo o período de guerra. Pode-se pensar por exemplo de acordo de a do arco logo usado pelos arquivos inglês da batalha de Agincourt na Idade Média ou dos tanques fortemente blindados que protagonizaram os combates terretes da Segunda Guerra Mundial. É pessoal, Idade Média, Arco e Flecha. Segunda Guerra Mundial, tanque blindado. E hoje em dia, drone. Drone, entendeu? Olha só. Tem alcance maior que o antecessor e pode carregar um peso maior de munição, sendo capaz de atingir os alvos americanos quanto menos esperam. Acredito, por exemplo, que os drones REAP tenham sido usados para matar o general iraniano Qasem Soleimani fora do aeroporto de Bagdã em janeiro de 2020. É pessoal, os drones, por exemplo, na época medieval, espada, arco e flecha. Que era mais utilizado. Segunda Guerra Mundial, tanque blindado. E hoje em dia, drone. O que vai ser no futuro? Espaçonave e discos voadores? Talvez. Mas pessoal, as coisas se evoluem, né? Agora nós estamos na era dos drones. A pessoa pode vencer ou perder a guerra por causa dos drones. O problema também é a guerra cibernética, né? Também tem um outro perigo, que é o da guerra cibernética. A guerra cibernética também é um outro perigo para os drones. Que, embora os drones possam ser bem úteis. A guerra cibernética também. Área de engenharia de informática. Exemplos de linguagem de programação. C, C++, Java, C Sharp. Aí que tem uma outra linguagem de programação. Então, engenheiros de informática e programadores são a única coisa que podem destruir os drones, teoricamente, né? Mas, vírus de computador, essas coisas assim. A guerra cibernética também são outros problemas. E por que são mais incrementados? A proliferação na visão do especialista não chega a ser surpresa. Já que os drones são uma opção barata de incrementar a força aérea dos países. É. Ao invés de treinar um piloto, cria drones. Só espero que não seja invadido por vírus de computador, né pessoal? Agora era dos drones. Assim como no mundo medieval e mais primitivo, espada, arco e flecha. E... Espada e arco e flecha eram mal utilizados. Na segunda guerra mundial, tanque blindado. Poder. E agora os drones. O problema é que não tem como fugir do drone, né? Em caso de uma guerra humanitária, né? O drone lá atira o míssel, a pessoa pode morrer. E aí O drone lá atira o míssel e se abriu. E aí E aí Obrigado.